Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje, Nossa Senhora das dores, rogai por nós Nossa Senhora das dores que representa todas as nossas dores e dificuldades Fiel a Jesus, intercede por nós, mãe Quero saudar a todos Filhos queridos, toca a corneta sacristão Porque hoje começamos uma novena que eu tenho certeza que inúmeras graças serão derramadas Trata-se hoje do início da novena de São Pio de Pietreutina São Pio, rogai por nós, São Pio Nosso intercessor, intercessor da obra evangelizar é preciso Intercede por nós Filhos queridos, saúdo a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM1060 De onde tudo começa AM1430 Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento São Pio de Pietreutina Rogai por nós, Nossa Senhora das Dores Valei-nos, mãe Rogai por nós, mãe Você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos Povo amado de Deus Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Virgem Santíssima Nossa Senhora Nossa Senhora das Dores Nós a contemplamos, mãe Nas tuas sete dores As sete espadas que transpassaram tua alma Teu coração Virgem dolorosa Virgem bendita O Evangelho reservado a este dia Nos fala Perto da cruz de Jesus Perto da cruz Próximo da cruz Alcance do olhar Estavam de pé A sua mãe Maria Mãe de Jesus A irmã de sua mãe Maria de Cléufas A tia de nosso Senhor E Maria Madalena A discípula Alcance do olhar Porque João nos fala Jesus Ao ver sua mãe E ao lado dela O discípulo que ele amava Diz-se a mãe Mulher Este é o teu filho Mulher A mulher do Antigo Testamento Que em Gênesis nos fala Que Deus estabeleceu Uma inimizade Entre a mulher e a serpente A mulher Do apocalipse Onde fala Que ela trouxe a luz E um grande dragão queria devorar Mulher A realização da promessa Este é teu filho Sim, mãe Somos teus filhos Então olhe para nós, mãe Com especial Particular Maternal Proteção Nossa Senhora Eu a contemplo Aos pés da cruz Com as sete chagas Eu a contemplo Com as chagas, mãe Com as espadas Transpassando teu coração E tua alma Eu a contemplo Ao pé da cruz Olha-nos, mãe Com especial Predileção Olhando para o discípulo Disse Esta é a tua mãe Esta É a tua Mãe Quero, ó mãe Adorar as chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Eu a contemplo, mãe Na vida Com suas dores Com a espada Que Simeão Disse estar no templo Que linda esta imagem De um lado Maria Madalena De outro João Aos pés da cruz De Jesus A segunda espada A fuga Para o Egito Depois Os três dias Que Jesus Esteve perdido Mãe Eu a contemplo E a vejo Naquele encontro Na via sacra Quando Jesus Levava a cruz Para o Calvário Também, mãe Ó dor Ó dor Indescritível A morte Do teu filho No Calvário Na cruz O inocente Que dor Quando transpassaram O coração De Jesus Com a lança E por fim, mãe A contemplo Nas suas dores Quando nos braços Colocaram o teu filho Chagado Morto Ensanguentado O limpaste Com os cabelos E com as lágrimas O tempo urgia O sol Já ia se pondo Era preciso Sepultar Antes de anoitecer E a tua sétima dor Colocada no sepulcro Colocado no sepulcro O teu filho Nossa senhora Que hoje Eu possa olhar Para as tuas dores E compreender As minhas Que eu possa olhar Para as tuas dores E dar sentido Ao meu sofrimento As minhas dores E as minhas chagas Quero, ó mãe Adorar as chagas De nosso senhor Jesus Cristo Quero, mãe E contigo aprender, mãe Aprender hoje Nossa senhora Das dores Que a vitória Vem depois da cruz A vitória Não é a sexta-feira santa A vitória Não é aquele Momento fatídico Não é o sepultamento Mas a ressurreição Hoje Nossa senhora Das dores Rogai por nós Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Nós estamos Neste mês da Bíblia E o mês das santas chagas E por falar nas santas chagas Contagem regressiva Meus irmãos Dia de alegria E de festa Uma semana De festa Oração Entusiasmo Eu estou muito entusiasmado Para isso A partir de segunda-feira Que vem Atenção Toca a corneta Sacristão De segunda A domingo Dezenove A vinte e cinco Você é convidado A estar presente No santuário De Nossa senhora De Guadalupe Jesus das santas chagas Venha participar conosco A programação É intensa Missa às sete e meia Meio-dia às dezoito Mas atenção para a terça-feira Terça-feira Além da missa ao meio-dia Nós teremos à noite O encontro com as capelinhas A menina dos olhos É isso mesmo Líder de capelinha Olha, você que participou Do primeiro e do segundo encontro Vai receber automaticamente O link Você que nunca participou É o motivo Para participar E fazer a sua inscrição Muitos também poderão Estar presencialmente Comigo nos estúdios Faça a sua inscrição Através do site Ou através do telefone Quarenta e um Três dois 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 um sessenta Sessenta Quero estar com você No estúdio Quero estar com você Todo o Brasil Líder da capelinha Quarta-feira Mariana Na semana das santas chagas Quinta eucarística Com cerco de Jericó Já fez sua caravana Já se programou Teremos também Programação externa Setembro Para mim É o mês da festa Setembro É o mês devocional É santas chagas De nosso senhor Lembrando que o trido Começa na quinta Sexta-feira Dia de São Pio De Pietreutina Sábado Nós teremos Em torno do santuário Dez palcos E vamos contemplar Toda a via sacra De Jesus Traga uma vela Sacristão Toca o sino Traga uma vela E domingo Também Das santas chagas Portanto Sétima festa De Jesus Das santas chagas Maria Bethânia Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Padre A sua benção Deus a abençoe Seja bem-vinda Minha filha Você fala de onde? Amém Eu falo de Recife Pernambuco Vávia Oh Minha filha Que alegria Falar com Recife Saudade Desse povo E aí Minha querida Como é que você Me acompanha? Eu acompanho Pela Rádio Recife FM Rádio Recife FM 97.5 Mas Você já tentou Na sua casa Sintonizar 47.1? Não Ainda não Mas faça isso Hoje Minha filha Você vai acompanhar Toda a programação Da TV Evangelizar Vou repetir Recife Região Metropolitana Olinda 47.1 Entendeu? Pronto 47.1 Diga lá Minha filha Padre Eu gostaria De pedir oração Pelo meu comércio Que eu trabalho Com um pequeno comércio Trabalho com almoço E o movimento Tá Assim Não sei se é normal Tá um pouco parado Entendi Eu tô um pouco preocupada Mas eu entrego na mão de Deus Todos os dias Aí eu quero pedir oração Pra reforçar Né Minha oração com Deus Claro filha Claro E também assim Pedi oração Pela minha família Pelo meu companheiro Que a gente não é casado Mas a gente vive há 20 anos Eu não tenho filhos Tá Entendi Agora vou te Bom Peraí Primeiro anotei A questão financeira A segunda questão É do casamento E posso te fazer uma pergunta? Pode Porque não casou Ô padre Você vive bem? Graças a Deus A gente vive bem Então minha filha É Eu vou Entrar nesse assunto com ele Que ele é solteiro também Eu sou solteira Então minha filha Se já está bom Vai ficar melhor É um sacramento É uma benção de Deus Minha filha Verdade Tá bom? Tá certo padre Maria Bethânia Oi Quer deixar alguém em oração? Quero Quero deixar Como eu disse Minha família Meus irmãos Meus sobrinhos Uma amiga minha também Que me ajuda aqui no comércio Que está passando por um momento difícil Diga o nome dela O neto dela É Rosângela Com o neto que está na Espanha Ela quer entrar em contato Mas o pai do menino não deixa Ei meu Deus Brigas em família Como é triste isso né? Aí ela sofre Porque ela Quer falar com o menino E ele não deixa Tá certo Olha Maria Bethânia Foi um prazer falar com você Povo de Recife Também padre Se Deus quiser Eu acredito que pela minha Estou olhando aqui Ainda não é público Mas eu acabo falando Dia 9 de outubro Eu estarei aí Com o livro O Poder da Cura Só estão fechando ali Alguns detalhes Para eu começar a anunciar 9 de outubro Eu estarei em Recife Minha filha Quem dera você Posse lá E você sabia 9 de outubro É 9 9 de outubro Ah o mês que vem É Pela lógica Eu vou pra Caruaru Dia 8 Dia 9 Estarei em Recife E depois João Pessoa Mas você sabia Meu amor por Recife É grande E Dom Fernando Saborido Me convidou para participar Do Congresso Eucarístico E eu vou estar presente Eu vou estar Se não me falha a memória Dia 14 de novembro Eu vou estar no Congresso Eucarístico Fazendo uma pregação Uma catequese Sobre Eucaristia E vou participar Do encerramento Do Congresso Eucarístico No dia 15 Não podia faltar De como padre E como obra evangelizar Colaborar com o Congresso Eucarístico Então serão Teremos três momentos A possibilidade A começar Provavelmente No dia 9 de outubro Espero encontrar você Maria Bethânia Eu posso falar Só um minutinho Agora Bem rápido Padre Meu sonho Peço a Deus Para ele me dar Esse presente De um dia Participar da sua missa Em Curitiba E eu tenho fé em Deus Que ele vai me abençoar Mas venha Minha filha Mas venha Minha filha Que Deus abençoe Que os teus negócios Prosperem E você possa vir Meu abraço Betânia Recife Olha Teremos Alguns encontros Este ano Se Deus quiser Meu abraço Rádio Recife FM 97.5 É TV Evangelizar Canal 47.1 Meu abraço Arquidiocese de Olinda e Recife Dom Antônio Fernando Saburi Do Olinda e Recife Patrícia Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre A sua bênção Deus abençoe Patrícia Você fala de onde? Santa Gertrudes Interior De São Paulo Opa Meu abraço A Santa Gertrudes Interior De São Paulo Como é que você me acompanha? Pela Parabólica Mas A Rádio Magnífica também Opa Meu abraço A todos Da Rádio Magnífica E todos que podem acompanhar Pela Parabólica Digital Diga Patrícia Padre Eu tenho um testemunho Por favor Em maio Do ano passado Nós tivemos Covid Eu e minha família inteira Hum E eu fiquei Com muita Crise Com ansiedade Com sequela Certo Foi aí que eu conheci A devoção A Jesus A Santa Chaga Certo Dicaram Para eu acompanhar Pois não E eu passei A acompanhar Todos os dias O programa Aí o senhor Começou o cerco De Jericó Porque nada Fazia efeito em mim Inclusive estou fazendo de novo Estou no segundo dia hoje Sim Eu estou acompanhando Aí No primeiro dia O senhor falou Hoje você vai começar O cerco chorando E vai terminar O cerco agradecendo Sério E aí Três dias Após isso Eu fui na missa Da minha paróquia Hum E o meu marido Ele é intercessor E no momento Da humilhia Eu fui curada Oh meu Deus Louvado seja Deus Patrícia O meu marido Viu Uma imagem Eu passar por ele Pela minha filha E tocar no meu peito E retirar Toda a dor Que eu sentia no peito Puxa vida Louvado seja Deus Patrícia Naquele momento Padre Minha mão parou de suar E aquele buraco Que eu sentia no peito Aquela vontade Aquela angústia De morrer Passou Louvado seja Deus Patrícia Então diga Obrigado Jesus Das Santas Chagas Obrigado Jesus Das Santas Chagas Por ter me dado Esta cura Por ter me dado Esta cura Graça recebida É graça testemunhada Toca o sino Saquistão Louvado seja Deus E eu acredito Nessas manifestações Deus permite Essas manifestações Para nos confirmar Na fé Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Povo amado De Deus Hoje o Salmo 30 É o que vamos rezar E você tem gostado Dos Salmos? Que tal você pegar o telefone 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 E lá no dígito 2 Você vai ali e procura Testemunho E conta sua experiência Com os Salmos Filhos amados A palavra de Deus É o mês da Bíblia É um aproximar-se Da palavra de Deus Para melhor descobrirmos Jesus Nas suas santas chagas Filhos Quero só lembrar Que nós estamos Praticamente Há um mês Hoje 15 De Setembro E será 15 De outubro Daqui um mês O 15 Evangelizar É preciso Fortaleza Juntos Evangelizamos Mais Bendito Seja Deus Que enviou Seus anjos E livrou Seus servos Meu grande abraço Sistema Jangadeiro Arquidiocese De Fortaleza Local O Aterro Da Praia De Iracema Presencial Meu filho Isso mesmo Não será transmitido É você Eu Juntos No Aterro Da Praia De Iracema Olha Adquira As camisetas Oficiais Do evento Em todas As lojas Da Casa Pio De Fortaleza E região metropolitana Casa Pio As oficiais Não esqueça Estamos precisando De voluntários Para o Evangelizar Fortaleza Você vai no site Entra no banner E inscreva-se Torne-se um voluntário Do 15º Evangelizar É preciso Fortaleza Estamos precisando De voluntários Para o evento É grande O empenho É grande Faça A sua inscrição Mas você Que organiza caravanas Você De Fortaleza Região metropolitana Você De todo o Brasil Vamos estar juntos Daqui um mês 15 de outubro Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Salmo 30 Vamos juntos Ó Senhor Deus Eu te louvo Porque me socorreste E não deixaste Que os meus inimigos Zombassem de mim Comece com essa exultação É uma exultação Senhor Deus Eu te louvo Porque me socorreste E não deixaste Que os meus inimigos Zombassem de mim Ó Senhor meu Deus Eu gritei Pedindo ajuda E tu me curaste Tu Me salvaste Da morte Eu estava Entre aqueles Que iam Para o mundo Dos mortos Mas tu Me fizeste Viver Novamente Cantem Louvor a Deus O Senhor Vocês e seu povo Vocês e seu povo fiel Lembrem De que o Santo Deus Tem feito E que lhe deem Graças A sua ira Só dura um momento Mas sua bondade É pra toda a vida Escute Escute agora Mas você tem que entender Como vem o Salmo Eu te louvo Porque me socorreste Ó Senhor meu Deus Eu gritei Pedindo ajuda E uma afirmação Tu me curaste Tu Me curaste Agora escuta o versículo 6 Você vai entender A sua ira Dura só um momento Mas a sua bondade É para a vida toda O choro Pode durar a noite inteira Mas de manhã Vem A alegria O choro Pode durar a noite inteira Mas de manhã Vem A alegria Eu me senti seguro E pensei Nunca terei Dificuldades Ó Senhor Deus Tu foste bom Para mim E me protegeste Como uma fortaleza Nas montanhas Depois Tu te escondeste De mim E eu fiquei com medo Ó Senhor Ó Senhor Eu te chamei E pedi a tua ajuda Se eu morrer Que lucrarás com isso Será que os mortos Podem te louvar Será que eles podem Anunciar Que és fiel Ó Deus Ó Deus Escuta-me Tem compaixão De mim Ajuda-me Senhor Tu mudaste Tu mudaste o meu choro Em dança alegre Afastaste de minha tristeza E me cercaste De alegria Ó Senhor Ó Senhor Deus De quem foi curado De quem foi liberto Da morte De que foi Socorrido por Deus Então Senhor Me ajude Senhor Venha em meu socorro Ó Deus De misericórdia Tu me salvaste Da morte Tu me curaste Então entra nesse espírito De oração Hoje Abrindo a novena De São Pio de Pietreutina E toda vez Que é o primeiro dia Eu lanço aquela Pergunta Chave O que você vai pedir Este ano 2022 A São Pio de Pietreutina Ei O que você vai pedir Este ano A São Pio de Pietreutina Espero que não mereça Eu sei A Tua presença Ó Deus Quero ter Você escutou Um salmo Hoje O salmista diz Eu gritei Pedindo ajuda Tu me curaste Então o que você Então o que você quer pedir Para Deus Hoje Não é só hoje Você começa hoje E vai por nove dias Comigo Hoje Por intercessão de Nossa Senhora É a obra das dores Hoje Por intercessão de São Pio O grande intercessor Da obra evangelizar É preciso Fica Senhor Comigo Fica Senhor Comigo Fica Senhor Comigo Fica Senhor Comigo Me ajude Eu gritei Pedindo ajuda E Tu me curaste Filhos queridos É assim que nós abrimos Este novo novenário E o salmo nos ajuda Por ser uma ação de graças De quem já experimentou A cura De Deus Eu vou me intervar Eu volto já Volte comigo Filho e filha Voltamos já Escute esse testemunho Por favor Aqui é Mari Meide Eu falo de Curitiba Eu gostaria de deixar Meu testemunho Com a novena De exaltação A Santa Cruz Que iniciou E terminou Na data de ontem Dia 14 de setembro Eu iniciei a novena Pedindo a graça De um emprego Para minha filha Letícia E ontem No dia da exaltação Da Santa Cruz A Letícia Recebeu Uma notícia Ela tinha feito Uma entrevista Na data Do dia 13 E ontem No dia 14 Dia de exaltação De Santa Cruz Veio comunicado Que a Letícia Tinha passado Na entrevista Foi que a vaga De emprego Era dela Eu agradeço Muito ao Senhor Da Santa Chagas Obrigada São José Pela sua intercessão Com Nossa Senhora Aparecida Graça alcançada É graça testemunhada Toca o sino Sacristão Amo muito Jesus da Santa Chagas Obrigada Senhor Marineide Marineide Meu abraço Querida De Curitiba Em Curitiba Rádio Evangelizar AM 1060 99.5 Clube FM 101.5 TV Evangelizar 16 Net 13 Nosso querido Arcebispo Dom José Antônio Peruso De Curitiba Selma Que a paz De Jesus Esteja com você Meu Deus Deus abençoe Selma Você fala De onde? Eu falo da cidade de Anicuns, Goiás Padre Que emoção Falar com o senhor Prazer todo meu Anicuns É isso? Anicuns Anicuns Tá certo De Goiás Como é que você me acompanha aí? É aplicativo, padre Tá certo O aplicativo da obra Pois não, Selma Então, padre Eu tenho um testemunho Né? Da cura Da cura Que meu filho teve Meu filho mais velho Tá Que meu filho Eu sofria muito Eu não sabia o que acontecia Ele era um menino Muito quieto Muito calado Ele chorava Às vezes escondido E eu peguei firme Com o Jesus de Santa Chagas Através do programa Do senhor Sim E procurei um psicólogo Pra ele Tá E ele fez o tratamento Um ano e pouco, padre Com o psicólogo E ele foi Ele teve alta Ele foi curado, padre E hoje Ele é uma benção Na minha vida Tá certo, filha Louvado seja Deus Graças a Deus, padre Que bom Que bom que ele conseguiu Se encontrar Que bom que ele saiu Desse estado De prostração Sim, padre Porque sofria ele Sofria você Não era, Selma Sim Muito, muito, padre Muito Só Deus, padre Só Deus sofria Hoje, padre Hoje ele trabalha Hoje ele faz faculdade Em outra cidade Hoje ele é servo Na igreja, padre Ele é uma benção Hoje Então diga Obrigado, Jesus Obrigada, Jesus Pela graça recebida Pela graça recebida Você quer deixar alguém Em oração? Eu quero deixar Eu, padre Em oração Que eu tô precisando Muito de ajuda O que que tá acontecendo? É, então, padre É, eu há quatro meses Eu dei problema renal E tô fazendo hemodiálise Tá, você está fazendo hemodiálise, isso? Sim Sim, eu estou, padre Tá, entendi Não tá sendo fácil Né, não vou mentir pro senhor Porque não tá sendo fácil, né? Sim É, a gente tem que deslocar Da cidade que mora Três vezes por semana E eu quero oração, padre Que eu tô precisando Muito de oração Tá bom Então, oração Estarei rezando E olha, filha Hoje é de Nossa Senhora das Dores Hoje, início da novena de São Pio Coloque como essa intenção Pedindo a Deus, nosso senhor E pedindo a intercessão Junto a Jesus Pra que todo esse teu trabalho Toda essa sua doença Possa ser curada De uma só vez Sim, padre Tá bom, querida? Eu creio muito Que Deus abençoe Oi É, só mais uma coisinha Rapidinho pro senhor É, eu quero colocar Umas quatro, cinco pessoas Na oração Pode ser? Pode, diga o nome Tá É, eu coloco meus pais Divina e Terezinha Tá Eu coloco todos os meus irmãos Sérgio Célia Anotei Tônia Tá É, eu coloco a minha sobrinha Bruna, padre Que A Bruna A Célia E a Sônia Não perde um dia Se quer do programa do senhor Tá certo Então coloca em oração Coloco meu esposo Com o meu nome do esposo Então fala Fala os nomes, filha Meu esposo Elton Meu esposo Elton E meus dois filhos Que é Vitor Gabriel E Elton Filho Tá bom Elton Vitor Gabriel E Elton Filho E Elton Filho Que Deus abençoe Meu grande abraço Selma De Anicuz Goiás São Luís Dos Montes Belos Diocese Rogério Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre Reginaldo Sua benção Que Deus abençoe Rogério Você fala de onde? Eu falo de Guarapari No Espírito Santo Guarapari Espírito Santo Como é que você me acompanha? Acompanho através da Rádio América Youtube Todas as O que está disponível Padre Tá bom Diga lá Rogério Então Padre A proteção de amanhã A cura De um carcinoma Da minha esposa A cura de um carcinoma De um câncer? Isso Tá Foram três milagres A gente descobriu Por acaso Ela já estava Com metástase no fígado Meu Deus É E depois Do carcinoma Se transformou No insulinoma Que é menos Agressivo Do que o carcinoma Certo E no dia De Nossa Senhora Do Carmo Ela tinha ficado Já 90 dias Hospitalizada E no dia De Nossa Senhora Do Carmo Do ano passado A gente conseguiu Ela já não queria mais Se alimentar Não queria Só tomar um remédio Pra dormir Pra passar a dor Sim E no dia De Nossa Senhora Do Carmo A gente Estava muito Turvo Pela sair Do hospital Certo E Eu fazendo Um rosário Na madrugada Foi pedido Que levantasse E colocasse A mão Sobre A pessoa Que estivesse Precisando De uma graça Sim E naquele dia Tudo Clareou A gente conseguiu Tirá-la do hospital E de lá Pra cá Sua bênção E ela Hoje está Maravilhosa Não sente Mais nada O tumor Reduziu Muito O insulinoma Tá certo E creio Na graça De Nossa Senhora Do Carmo Estivemos aí Quinta-feira passada Ah é? No primeiro dia Do cerco de Jericó? No primeiro dia Do cerco de Jericó Tá certo Como é que é o nome Da sua esposa Que eu vou levar Hoje no segundo dia Marília Simões Miranda Peraí Marília Através dela Nós somos Tá Marília Simões Miranda E deixei pro senhor Com o Fábio Duas lembranças Dois terços De Nossa Senhora Eu recebi Eu recebi Recebi Muito obrigado O Fábio Ministro da Eucaristia Me entregou Viu? Isso Pra honra e glória De Deus Continuo fazendo A minha Minha parte Disseminando O texto De Nossa Senhora Tá certo Meu grande abraço Rogério E olha Que essa Melhora Da sua esposa Seja de fato Uma cura Completa Em Deus Tá certo Rogério? Eu creio Nós cremos Na verdade Meu grande abraço A Guarapari Espírito Santo Youtube Lá também tem Rádio América 690 FM 91.1 Dom Dario Campos De Vitória Espírito Santo Filhos queridos O Rogério falava E hoje Eu quero lembrar Nós estamos No segundo dia Do Cerco de Jericó Hoje é quinta-feira E hoje Quem estiver comigo Seja no santuário Ou acompanhando Pela televisão Tem uma boa cruz Na mão Uma cruz De preferência Aquela que está Na tua parede Mas eu não tenho Cruz na parede Ah tá Cristão não tem Uma cruz na parede Pelo amor de Deus Meu filho Um crucifixo É o sinal De nossa salvação Hoje No segundo dia Do Cerco de Jericó Pela TV Evangelizar Canal O canal que você sintoniza Rádio Evangelizar E pelo Youtube Padre Manzotti Onde você pode Interagir comigo Deus abençoe E escute esse testemunho Dá tempo Sacristão Dá Vai lá Meu filho Obrigado Padre Reginaldo Manzotti Oi Obrigado Toda a equipe Da Associação Evangelizar É preciso Pelo mini estandarte De Jesus Das Santas Chagas Que eu já recebi Quem fala é Alexandre do Cito Saco dos Pedrões No município De Itaporanga Na Paraíba Meu abraço Bom Eu vou ter que ir para o intervalo Você solta depois de novo Que eu quero agradecer A todos Obrigado por ter Agradecido Eu volto já Volte comigo Sacristão Sacristão O pedido foi meu Mas eu estava indo para o intervalo Vamos soltar essa última plataforma de novo Por favor Obrigado Padre Reginaldo Manzotti Certo Obrigado Toda a equipe Da Associação Evangelizar É preciso Pelo mini estandarte De Jesus Das Santas Chagas Que eu já recebi Quem fala é Alexandre do Cito Saco dos Pedrões No município De Itaporanga Na Paraíba Ô coisa boa Alessandro Do Cito Saco Dos Perdões Lá da Paraíba Olha a gentileza dele Ele ligou Dizendo obrigado Pelo mini estandarte Que recebeu E de fato Se ainda não chegou O seu Está chegando Já foram Já foram benzidos Já está indo Bento Para você Na sua casa Para que você Coloque E é uma forma De gratidão A você Que colaborou Com a campanha De Jesus Das Santas Chagas Ah padre Eu não colaborei Faltou uma campanha Você sabia Que você pode fazer Ainda é tempo Porque os boletos Ainda valem E ainda Os boletos Seja o que se recebeu No jornal Seja o que você recebeu No calendário Ainda tem valor Faça sua contribuição Esta nesse mês De Jesus Das Santas Chagas Sacristão Ah tá O Alexandre É Itaporanga Paraíba Dom Francisco de Sales Alencar Batista De Cajazeiras E bora lá Porque hoje é aniversário Da rádio Aliança FM 87.9 Guariguara De Aiva Paraná Rádio Cafelândia FM 104.9 Cafelândia Rádio Jangadeira FM 101 100.1 Limoeiro Ceará Livro FM 100.7 Milagres Ceará TV CNP TV Canal 5 Cornélio Procópio Paraná Ânimo meu filho Sacristão Vem com força Meu filho Não deixa cair não Hoje é quinta-feira E é quinta-feira Eucarística Cadê o Chofar Segundo dia do Cerco de Jericó Hoje é Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Dores E a Missa do Meio Dia Eu vou falar mais sobre esta fabulosa devoção E hoje é o início da novena de São Pio de Pietreutina Poderoso São Pio de Pietreutina Eu digo pra você Peça coisa grande Pra São Pio Pede coisa difícil Porque ele é um grande intercessor Como é que o senhor sabe disso? Minha experiência pessoal Um dia Hei de contar Ainda não Jesus das Santas Chagas De Bela Vista Do Paraíso Um cartão Que inclusive Olha eu peço desculpas Eu sei que vocês mandam Pode mandar carta Gosto muito de receber carta Eu ainda uso muito correio E você colocou ali ó Gostaria muito que esse testemunho fosse lido também na rádio Ó filho São lidos A gente tenta Quando possível Trazer os testemunhos lidos Que eu gosto muito também E parabéns Letra bonita Querido Padre Reginaldo Estou escrevendo para testemunhar Uma grande graça na minha família Em janeiro de 2021 Nasceu meu bisneto Parecia saudável mesmo Prematuro Devido a uma queda Na minha neta sofreu Ele nasceu num sábado E no domingo Foi transferido pela UTI Porque tinha contaraído uma bactéria Na segunda-feira Liberaram a visita de um sacerdote Nosso chão caiu Não saibíamos o que fazer Pedimos ao padre da nossa paróquia Para fazer uma visita E também o batismo no hospital Fez certíssima, viu? Fez certíssima Tem que batizar mesmo Eu fui batizado no hospital Continuemos Continuamos em oração Acompanhando o programa Experiência de Deus As missas diariamente Pedindo a cura do meu bisneto Foram 73 dias de agonia e oração Precisamos ter muita fé nesse momento Graças a Jesus das Santas Chagas Ele foi curado Hoje é nossa alegria E enche nosso coração de amor Só temos a agradecer Graça alcançada e graça testemunhada Toca o sino sacristão Divina Ferreira Bela vista do paraíso Paraná Juntos Primeiro dia da novena Ó Jesus Fonte de amor E misericórdia Nós vos agradecemos Por ter desdado São Pio de Pietreutina Como sinal De vossa paixão Morte E ressurreição A ele destes as vossas próprias chagas E São Pio as carregou com serenidade e força Comunicando ao mundo a vossa compaixão Por isso Por intercessão de tão grande santo São Pio de Pietreutina Dá-nos a graça que tanto necessitamos Ei, chegou a hora Toca a corneta, sacristão Ó padre, mas a corneta agora no meio da reza É, é hora de você dizer Eu, o programa inteiro fiquei falando O que você vai pedir? Por favor, não vai fazer igual um, dois, três, rezei Não O que você vai pedir hoje? São Pio, primeiro dia Jesus A exemplo de São Pio Dá-nos a graça de nos unir a vossa paixão Nos abrigar em suas santas chagas E desfrutar da gloriosa ressurreição Jesus Por intercessão de São Pio Nos conceda as graças de que necessitamos Para realizar neste mundo a vossa vocação E a vossa missão São Pio de Pietreutina Ajudai-nos a viver como cristãos A buscar o perdão E a cura de nossas feridas Reza comigo São Pio de Pietreutina Dá-nos mais amor, Eucaristia São Pio de Pietreutina Curai nossas feridas São Pio de Pietreutina Fortalecei os enfermos São Pio de Pietreutina Animai a nossa vida de oração São Pio de Pietreutina Arrogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai, Senhor, a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai os remédios E todos aqueles que mais precisam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sim, ó Mãe Nossa Senhora As imagens Do que foi o primeiro dia Do Cerco de Jericó E hoje espero você Quatro e meia Primeira missa Cinco e pouco A segunda E o segundo dia Do Cerco de Jericó Evangelizar é preciso Do Cerco de Jericó